Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Renato Edifica A primeira etapa que nós vamos fazer nessa laje aqui é para poder retirar todas as impurezas e todo o pozinho Nós já varremos ela toda essa laje, fizemos a limpeza e agora a gente vai lavar ela escorrendo daqui todo o pó e toda a poeira para poder fazer a impermeabilização Essa lavagem você pode fazer de duas formas Você pode fazer ela utilizando um jato, porém se você não tiver um jato com a mangueira e varrendo tirando as poeiras também, você consegue fazer essa limpeza O importante é que não fique nenhuma partícula solta em cima da laje Vem comigo que eu vou mostrar para você essa fase inicial Bom, nessa primeira fase, o que a gente vai fazer é jogar água e ir varrendo Retirando toda essa poeirinha aqui e colocando ela para poder ir embora Está vendo? Tem um bocado de poeirinha solta aqui A gente vai aqui, dessa forma, molhando tudo, inclusive até os laterais onde tem um boleamento E à medida que a gente vai fazendo isso aqui, essa areinha vai indo embora Está vendo? Está vendo a areinha andando? A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder fazer essa limpeza inicial A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder fazer essa limpeza inicial A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora A gente faz isso ao longo de toda a laje para poder ir embora Pronto, olha só, fiz a limpeza de toda a laje, agora a gente vai entrar fazendo o selamento dela, selar a laje Nessa laje nós vamos utilizar dois produtos para poder fazer todo o processo O primeiro vai ser a Smart Resina para selar e o segundo vai ser o elastimente, o cimento elástico para poder fazer a impermeabilização Nessa etapa o que você vai precisar basicamente é um óculos e uma luva, são itens obrigatórios para você trabalhar com esse tipo de produto Eu vou colocar o óculos aqui e também vou colocar meu capacete porque eu acho que eu fico mais bonito de capacete Não é branco não, sabe, porque eu não gosto de capacete tanto Capacete branco é capacete que eu gosto de ficar mandando, não gosto de ficar dando ordem não Olha só, coloquei os meus EPI, estou preparado para poder fazer a atividade A gente vai fazer a primeira demão, você faz uma diluição de 50% E na segunda demão a gente aplica sem diluição Nesse caso, o que eu fiz aqui, eu coloquei 3 litros de água e vou colocar 3 litros da Smart Resina Eu já homogeneizei aqui, mas você pode pegar o material e misturar A aplicação da Smart Resina pode utilizar um pincel e um rolo Esse rolo, você quando for comprar, às vezes não precisa você comprar um rolo completo Se você já tiver uma base, você consegue comprar só essa pecinha aqui e encaixa dentro da base E com isso fica um pouco mais barato o que você vai estar executando Então a gente vai pegar o rolo e colocar aqui dentro dessa base que eu já tinha lá em casa Coloquei o rolo, agora a gente vai fazer o seguinte, você precisa homogenizar o produto Então você vai misturar ele bem para ele homogenizar Pronto, homogenizou ele Agora você vai colocar 3 partes também, que é 3 litros de água nessa diluição 3 litros do produto Então lá vai aqui uma Lá vai duas 1, 2 e 3 Pronto, vou deixar aqui dentro Agora é só a gente misturar e começar a fazer a aplicação Pronto, misturei Agora a gente vai começar a nossa aplicação Vamos lá Na primeira etapa de aplicação Você vai primeiramente aplicar o produto com rolo ou com pincel Na base em 45 graus Você vai fazer os cantinhos na primeira etapa Aí você vai fazer ao longo de toda a sua live Fazer essa parte aqui A Fim do Piano Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.